Oi gente, aqui é a Redo Palavra Sá de Ativa e nesse novo vídeo do VEDA eu vim contar pra vocês alguns casais com químicas maravilhosas, casais maravilhosos que eu tive o prazer de conhecer durante a minha vida literária. Quando a gente fala de casal com química extrema, incrível e maravilhosa, a gente não tem como não citar os livros da Colin Hoover, mas eu escolhi aqui mais especificamente Um Caso Perdido e O Lado Feio do Amor, que são os dois livros da autora que eu tenho aqui na minha estante, embora não sejam os únicos que eu já tenha lido. Um Caso Perdido é o meu livro favorito da autora e esse casal, que é a Skye e o Holder, são incríveis. Eles a princípio não se gostam, não se batem, mas ao longo da história eles vão descobrindo que eles têm mais em comum do que eles imaginam e eles vão também descobrindo que a vida deles está meio que entrelaçada de alguma forma. E as descobertas que a gente vai fazendo ao longo desse livro, bem como o conhecimento maior que a gente vai tendo das personagens e de como elas funcionam bem juntas, é incrível. E também eu gostei muito de como a autora trabalhou a química desses casais, porque foi uma coisa sensacional. Você fica realmente ansioso para que algo aconteça entre eles e quando acontece é assim, explosão de sentimento. Então, a Skye e o Holder são dois personagens que têm química maravilhosa, química perfeita, literalmente. E é um dos casetes que são um dos meus favoritos quando a gente vai falar de literatura. Aqui no lado feio do amor, o casal em questão, é a Tate e o Miles. A Tate e o Miles também, a princípio, não se batem porque eles se conhecem de uma forma um tanto quanto não muito positiva. Só que o Miles é amigo do irmão da Tate, então eles vão ter esse contato inevitavelmente. E ao longo do livro eles decidem se relacionar, mesmo o Miles tratando a Tate igual um cocózinho, sabe? Enfim, a Tate aceita passar por coisas que eu não aceitaria justamente porque ela está apaixonada por ele, porque ela gosta dele. E assim, eles não dão certo juntos porque o Miles não permite. Mas quando eles estão juntos, a gente percebe que é para dar certo, sabe? É uma coisa que foi feita para dar certo. Então, a autora aqui também soube colocar muito bem esses dois personagens e entrelaçar as histórias deles e fazer com que eles funcionassem bem juntos. Então, é também mais um casal com uma química maravilhosa. Eu também não podia deixar de citar aqui no canal um dos meus casais favoritos literários. Desde que eu comecei a ler, ele é um dos que mais me cativaram, me conquistaram e me fizeram ficar soltando coraçõezinhos pela vida, que é aqui A Maldição do Tigre. A Kelsey e o Jiren, ou Ren, eles são perfeitos, eles são maravilhosos. Eles, tipo, nasceram para ficar juntos, literalmente, que é uma coisa que eles vão, tipo, descobrindo ao longo da história. Mas, assim, trancos e barrancos são o que eles vão passando ao longo de toda a série. E a cada momento tem um empecilho novo que não permite com que eles fiquem juntos. Boa parte das vezes também tem a ver com a chatice da protagonista, que enche o saco a maioria das vezes. Mas é um casal muito, assim, que funciona super, que são muito maravilhosos juntos. E que é fato que eles foram escritos, né, eles nasceram para funcionarem juntos. Então, é um dos meus favoritos. É um casal que super funciona e que eu adoro. E que toda cena que acontece, né, toda cena escrita com eles dois juntos é perfeita. Então, é um dos meus favoritos também. Não dava pra deixar de falar aqui no caso de Perdida com o Ian e a Sofia, que são um casal perfeito, maravilhoso, incrível, chuchuzinho da minha vida. Todos vocês já sabem que eu amo essa série, que eu amo o Ian e a Sofia também, assim, é incrível, maravilhosa. E ela e o Ian juntos, assim, são o resultado da perfeição. A Karina Hissi soube muito bem escrever a história desses dois personagens e entrelaçar a história deles. E fazer com que eles dois ficassem super bem juntos, porque o que falta em um tem no outro. E a Sofia é muito hilária, é muito engraçada, ao passo que o Ian é super tocante e romântico e, enfim, típico homem do século XIX. Então, é um casal que, gente, funciona perfeitamente, embora um seja do século XIX e o outro seja do século XXI. De alguma forma, a coisa funcionou e deu super certo, é incrível, maravilhoso e eu amo esses dois. Por fim, eu quero falar também agora aqui da Cameron e do Andrew, que são os protagonistas aqui de Entre Agora e Nunca. Eles são maravilhosos, incríveis e perfeitos juntos. Eu já falei desse livro aqui também várias vezes e é um dos meus casais literários favoritos, porque eles são incríveis. O Andrew é uma pessoa que tá passando por dificuldades e a Cameron também é outra pessoa que tá passando por dificuldades. Eles encontram juntos ali formas de seguir em frente. E eu sei que esse é batido, né, é uma premissa de história bastante batida com relação aqui aos new adults e aos young adults também. Protagonistas que estão quebrados, que estão precisando superar problemas e passar por problemas pra poder seguir em frente com a vida deles. Mas aqui eles fazem isso juntos, o que também é batido, mas de uma forma que funciona, que não fica maçante, que não fica exaustivo. São cenas, assim, incríveis que estão envolvendo esse casal e eles são incríveis juntos, eles são sensacionais. E é muito incrível também como eles vão aprendendo um com o outro ao longo da série, como um vai ajudando o outro, assim, no que você estiver precisando. Eu tô aqui pra te ajudar, embora eu também esteja precisando de ajuda, mas eu vou te ajudar assim mesmo. Então é maravilhoso, é um dos meus casais favoritos também da literatura e é chuchuzinho. Indico pra vocês esses livros muitas vezes, né, eu já indiquei várias vezes essa duologia e tô aqui indicando de novo. Bom, gente, esses são os casais amorzinhos do meu coração da literatura, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês também tiverem algum casal desses aqui na sua lista de favoritos, deixem aqui embaixo, também me apresentem mais casais fofinhos e maravilhosos da literatura pra eu poder conhecer também. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha pra ajudar na divulgação e se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo. Tchau!